Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o Campeonato Brasileiro da Série C já tem dois times classificados para a segunda fase. A vitória do Ituano sobre o Figueirense por 2x1 nesta segunda-feira lá no Estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis classificou matematicamente o Ipiranga e o Grêmio Novo Horizontino para os quadrangulares. Vou colocar aqui na tela a tabela de classificação para a gente entender melhor como é que ficou essa situação das equipes. O Ipiranga e o Novo Horizontino somam 30 pontos e o Figueirense com a derrota ficou estacionado nos 20 pontos, assim como o Botafogo, e essas duas equipes então não podem mais alcançar o Ipiranga e o Novo Horizontino. Por isso que essas duas equipes já estão aí matematicamente garantidas na próxima fase. O resultado também caminhou a classificação do Ituano para a segunda fase. A classificação do Ituano já pode vir já no próximo final de semana, né? E o Ituano aí vai ter um jogo bastante acessível, né? Vai ter aí uma parada não muito dura, porque vai receber o já rebaixado oeste lá no Estádio Novelli Júnior. Portanto, uma vitória do Ituano já garante também o Galo na segunda fase, sem que ele dependa de qualquer outro resultado. Se ele tropeçar, aí ele vai depender aí do tropeço do Figueirense e também do Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Criciúma, o Criciúma apesar de ter caído para a quarta colocação, o Criciúma soma 26 pontos, o Criciúma também pode se garantir já na próxima rodada. Ele vai ter aí o confronto direto contra o Botafogo, né? As equipes aí estão separadas por 6 pontos. E se o Criciúma vencer o Botafogo e o Figueirense não vencer a equipe do São José, o Criciúma também já estará classificado para a próxima fase. E aí, as duas últimas rodadas vai servir apenas para definir quem é o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto colocado desse grupo. Ainda falando sobre o Ituano, o Ituano aí tem a chance de alcançar os líderes na próxima rodada. Isso porque o Novo Horizonte não recebe o Ipiranga no próximo sábado, né? Às 17 horas lá no Jorge Ismael de Biasa. Então, se houver um empate nesse jogo e o Ituano vencer, aí vai haver uma tríplice de liderança, né? As três equipes com 31 pontos ganhos e o Criciúma aí pode colar neles. Então, tem aí muita coisa aí para se definir nessas últimas três rodadas, essas posições de classificação de cada um, que é importante para a formação dos quadrangulares. Na parte de baixo da tabela, também podemos ter definição do segundo rebaixado já nesse final de semana. Na segunda-feira eu gravei um vídeo, né? Para falar aí sobre as possibilidades de Santa Cruz, Jacuipense e Paraná Clube serem rebaixados já nessa rodada. Eu vou deixar o card no final desse vídeo aqui. E o Paraná Clube corre aí o risco de já ser rebaixado nessa rodada. Então, esse outro vídeo aí tem toda a matemática, o que o Paraná precisa fazer, né? O que precisa acontecer para não ser rebaixado para a próxima fase. Bom, próxima rodada desse grupo aqui. A rodada vai começar no sábado, às 11 horas, com o jogo São José e Figueirense. É um jogo importante para as duas equipes, porque o São José vai aí buscar os pontos que necessita para fugir de uma vez por todas do rebaixamento. O São José precisa vencer para não depender de outros resultados nas últimas rodadas, enquanto que o Figueirense vai jogar essas últimas cartadas. O Figueirense ficou com 20 pontos, está 8 pontos atrás do Ituano, né? Mas aí já fica muito difícil alcançar o Ituano. E está 6 pontos atrás do Criciúma. Essa briga, então, do Figueirense é contra o Criciúma. Inclusive, eles se enfrentam na última rodada. Também vamos ter, como eu falei, o Ituano jogando contra o Oeste. O Ituano aí é entrando em campo para garantir a sua classificação. Enquanto que o Oeste, que já está rebaixado, só vai cumprir tabela. Esse jogo vai ser no sábado, às 13 da tarde, lá no Novelli Júnior. Também no sábado teremos o Grêmio Novo Horizontino fazendo o jogo de líderes contra o Ipiranga, né? Às 17 horas, lá no Jorge Ismael de Biasi. Quem vencer, praticamente aí, vai assegurar a primeira colocação desse grupo. Também no sábado, às 19 horas, o Criciúma recebe o Botafogo. Jogo aí decisivo, né? Vai ser a última cartada do Botafogo para tentar se classificar. Porque a diferença do Botafogo para o Criciúma é de 6 pontos. Se o Botafogo vencer fora de casa, reduz para 3 pontos a diferença. E no domingo, vamos ter aí o jogo mais importante dessa rodada, que é o Paraná Clube recebendo o Mirassol, briga direta, para fugir do rebaixamento. Esse jogo vai acontecer às 18 horas, lá no Durival Brito, em Curitiba, a Vila Capanema. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se não está inscrito, se inscreva no canal. Porque ao longo desse mês de setembro, a gente vai falar muito de Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. Então você ativa o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.